Vamos falar agora sobre o nível dos nossos rios. As pessoas, os amazonenses, os manauaras, passaram a se preocupar muito com o nível dos rios. Era um assunto que não tinha a menor importância. As pessoas não davam a menor importância para isso. Mas com essas mexidas da natureza, com as secas que estão acontecendo, com a seca extrema do ano passado, passou a ser um tema de conversa até de restaurante, de botequim. As pessoas passaram a se interessar por isso. Então vamos lá a um assunto que todo mundo quer saber, principalmente quando se trata de retomada de subida. O Rio Negro subiu, minha gente, 3 centímetros de ontem para hoje. Subiu no domingo 1 centímetro, na segunda-feira 1 centímetro e hoje 3. 3 centímetros elevando o seu nível para 12 metros e 16 centímetros. É um nível ainda muito baixo. Ainda estamos em situação de recorde de seca extrema, mas temos o alento da subida. É a subida do Rio. Quem também está subindo e subindo muito, lá no Alto Solimões, vamos lá naquela tela ali, é o Rio Solimões. Lá em Tabatinga, no Alto Solimões, o Rio subiu 11 centímetros. Ontem 16 centímetros, hoje 11. O que faz diminuir a sua marca negativa. Continua negativo o Solimões, mas é ritmo de subida. Está com menos 1 metro e 71 centímetros. Agora, se vocês olharem aqui nessa tela, todos os rios estão subindo. Olha aqui, lá em Santo Antônio do Içar, que é o Rio Solimões, está subindo. Lá em Iquitos, que é o que vem antes, é o Rio Maranon, o rio que antecede o Solimões, a régua que é de subida. Em Tabatinga, a régua aponta para cima subindo. Em Coari, está subindo. E, pasme, meus amigos, Itacoatiara, que estava descendo até ontem, começou a subir. Estava menos 11 no dia de ontem, hoje está com menos 8. subiu 3 centímetros o Rio Amazonas, lá em Itacoatiara. Então, o cenário todo é de subida. Eu preciso ver aqui, algumas pessoas me mandaram os links aqui do Rio Madeira, mas eu não consegui abrir, eu tive dificuldade em manipular o Rio Madeira aqui. Vamos tentar saber como é que está o Rio Madeira, que é um rio também importante. é o rio que secou, foi o primeiro a secar, foi o primeiro a dificultar a navegação entre Porto Velho e Manaus. Eu vou tentar, ainda no programa de hoje, trazer informações sobre o Rio Madeira. No geral, as informações sobre a nossa hidrografia são muito satisfatórias.